Bom dia, Luana. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitória. Bom dia, Rodrigo. E vocês? Está tudo tímido aí, hein? Vamos comunicar isso. Vamos falar. Galera, bom dia, galera do YouTube. Bom dia, Cubatão, Santo André, Bragança Paulista, João Pessoa. Galera, não esqueçam de colocar aí o nome de vocês no chat, o nome e a cidade de onde vocês estão. Então, quem está no YouTube também coloca lá as mensagens lá, o teu nome e a cidade de onde você está fazendo basquete. E já deixa separado aí esses materiais aqui. Uma bola de basquete, uma bola de meia, um balde, duas garrafas e uma cadeira ou banco. Deixa separado esses materiais aí. Vamos esperar só um pouquinho que eu já falo qual é o objetivo da aula. Beleza? Deixa a garrafinha de água também separada aí. Vamos guardar um pouco. Como que está o tempo por aí? Está frio? Está calor? Está mais ou menos? Estava frio, mas já melhorou? Opa, bom dia, João Pedro. Está frio? Está frio, Rodrigo? Está aí? E aí, Vitória, onde você mora? Está frio? Calor? Luana, João Pedro. Bom, galerinha, o objetivo da nossa aula de hoje é bandeja, o fundamento de bandeja e deslocamento defensivo. Então, são dois fundamentos muito importantes no jogo de basquete, no basquete de futebol. É importante a gente ter a consciência que a bandeja é um dos fundamentos mais executados no jogo de basquete. Vocês podem ver aí no jogo. Os caras fazem bandeja todo o tempo, as meninas também. Defesa também é um dos movimentos mais executados. É um jogo que pode ter certeza que o tempo todo os times estão defendendo ou ali fazendo bandeja, finalizando. Então, é um fundamento muito importante. A gente precisa dar uma ênfase nele, passar um conteúdo, algumas dicas para vocês sobre esses fundamentos, que são muito importantes. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí na execução e na forma de melhorar o percentual de conversão de cesto. Então, só para lembrar, os materiais são uma bola de basquete, uma bola de meia, um balde, duas garrafas e um pão. Se você não tiver duas garrafas, você pode usar duas sandálias, que é só para a gente demarcar o espaço. Tá bom? Então, antes da gente iniciar a aula... Boa, bom dia, Adriele. Antes da gente iniciar a aula, eu vou fazer um passe direto lá para o assistente virtual. Pega o passe assistente. Passe recebido, Tiago. Pessoal, vamos fazer o nosso registro, então, antes de iniciar a aula. Todo mundo liberando as câmeras para a gente poder tirar o print. Vamos lá, João, Adriele. Beleza. Vamos lá, pessoal. Todo mundo posicionado. Sorriso no rosto. Vamos lá. Três, dois, um. Beleza. Print tirado, Tiago. Pode continuar. Se tratando de dois fundamentos aí que vocês... Vai ter uma demanda de energia, um gasto calórico alto, que é a bandeja. Você tem que fazer passada para saltar e finalizar a bola, finalizar no sesgo. E deslocamento defensivo. É importante a gente se preparar, aquecer bem, fazer o aquecimento de forma adequada. Lembrar de respeitar sempre o seu corpo, respeitar os limites do seu corpo, né? E tentar identificar... Tentar identificar aí a intensidade que vocês fazem o exercício, que é importante. Vocês tentarem identificar o ritmo para vocês, né? Tanto na bandeja quanto no deslocamento defensivo. Que requer gás, que é energético. Então, vocês têm que... Lembrar de respeitar sempre o limite que você tem para o seu corpo. Para, descansa e depois retorna. Beleza? Deixa a garrafinha de água separada aí e vamos lá para o aquecimento, né? Primeiro exercício é bem simples, tá? É a alternância de pernas e braços, tá? Força para. A gente vai fazer 15 movimentos aí, beleza? Bora lá, prepara. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, respira. Deixa eu fazer mais uma sequência, tá? Preparou? Foi, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aê! Legal. Próximo é bem simples. Vamos fazer diferente hoje com vocês, elevação de joelho, ó. A gente vai fazer dez para a perna direita e depois dez para a perna esquerda. Tá? Aqui, ó. Só a perna direita, ó. Um, dois, três, tá vendo? Só a perna direita. Depois a gente muda para a esquerda, tá? Prepara aí. Só a perna direita, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já volta a perna direita, hein? Mão esquerda e a perna direita. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda a perna. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e aí dez. Legal. Tá? O movimento que a gente vai usar bastante, que é essa elevação de joelho, né? Para fazer a bandeja, a gente usa bastante. Agora o próximo, ó, é o salto para os dois pés. Vamos fazer dez movimentos para cada, tá? Lada direita e o lado esquerdo, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, vinte, dez, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Aí. Vamos fazer mais uma vez, tá? Respira. Preparou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Aí. Respirou. Respira, hein? E agora, o último exercício é agacha, curta e salta. Tá? Quem tiver com a bola de basquete, com a bola de medo, segura a bola, hein, ó. Fih, ó. Agacha e saltou. Quer ver? Fazer dez movimentos aí. Repara. Vai, a caixinha saltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E respira. E respira. Respirou. E já reiniciou. E mais dez. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí. Legal, legal. Legal. Bebe água, preparamos as articulações, né, a musculatura, a parte cognitiva, a parte de frequência cardíaca já aumentou, nossa temperatura também. Então, a gente tá preparado, tá? Segura, ó. Vamos ter agora esse tempinho só pra relembrar, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o trabalhinho de bandeja, né? A gente já vai identificar, já vai fazer esse trabalho aí voltado pro balde, já deixa o balde lá, né, posicionado, né, certinho. Já deixa o banco aqui, a gente vai utilizar o banco como marcador posicionado aqui, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Esse conezinho amarelo é só pra simbolizar que aqui é o marcador, tá? Toda vez que a gente identificar um cone na quadra, uma cadeira na quadra, ela tem por si só o objetivo de demonstrar ali o marcador, ele é o nosso adversário, beleza? Então, ele aqui do instante, ele vai querer roubar a nossa bola, né? Vai querer tirar o nosso... a nossa bola da nossa posse. Então, ele vai querer tirar a bola do ataque. A gente é o ataque, o cone é a defesa, tá bom? Ó, o que a gente vai fazer aqui? Bem simples, a gente vai focar na última passada da bandeja. Então, aqui, ó, tô com a bola de meia na mão, tô com a minha bolinha de meia aqui. Tô do lado... Aqui, ó, tô do lado direito do banco. Eu vou posicionar a perna esquerda aqui, ó. Que aí eu vou fazer direita à esquerda. Mão direita na bolinha de meia, tá? Então, eu vou daqui do banco, ó, perna esquerda, elevo o joelho direito, ó, elevo, ó, e faço o movimento da bandeja. Beleza? Deu pra entender aí, ó, ó? Tô aqui, bolinha de meia na mão direita, perna esquerda à frente, ó. Eu posicionei ela. Lembra do movimento da aula passada, do avanço? É mais ou menos o movimento da mança agora, hein, ó. A aula passada, hein, ó, ó, posicionei, saltei. No momento que eu tô em progressão pro alto, saltando, meu joelho direito, ele tem que acompanhar o movimento do braço direito, ó. Ó, ó, eles vão se acompanhar, eles vão se acompanhando, tá? Um acompanha o outro. É o equilíbrio. Esse é o equilíbrio, ó. Aqui tá o equilíbrio. Então, ó, perna esquerda e finalizo. Não solto a bolinha de meia assim, ó. Solto quando estiver se arremessando. Beleza? Vamos fazer cinco movimentos aí. Posiciona lá do lado do banco. Deu pra entender aí, galera? Deu pra entender? Luana, João Pedro, Vitor, Rodrigo, Vitória, Adriele, Juliane. Bom dia, Juliane. Deu pra entender? Coloca o joinha aí, escreve no chat ou manda um... Ou pode falar aí pelo áudio aí. Beleza. Vamos lá, perna esquerda, tá, galera? Vamos lá? Prepara. Pão direita na bolinha de meia. Perna esquerda. Vamos lá, vai. Um. Já volta lá da cadeira, hein? Um. Perna esquerda de novo. Salto. Dois. Dois, hein? Vamos lá. Perna esquerda de novo. Três. Três. Perna esquerda de novo. E quatro. Já troca. Foca aí, foca aí não. É cinco, índice. Aí, legal. Agora trocou, hein? Agora muda o lado, né? E agora a perna é direita, hein? E a mão esquerda na bolinha de meia, hein? Vai. Um. Pelando o joelho. Já volta. Dois. Dois, dois, dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Mais uma. Cinco. Aí, legal. Agora a gente vai fazer quatro vezes pra cada lado, tá? Então, uma vez eu vou fazer a entrada com a perna esquerda, ó. Uma vez eu vou estar desse lado. Uma vez eu vou executar aqui, ó. Perna esquerda, ó. Certo? Na outra vez, eu volto pelo outro lado, ó. Perna direita. E sempre, ó. Desse lado aqui, mão esquerda. Desse lado, mão direita. Beleza? Detalhe, esse movimento é a última passada da bandeja, hein? Bora lá? Vamos lá. Vou começar pelo lado direito, hein? O lado esquerdo. Vamos lá, hein? Vai. Já vai lá pro outro lado. Perna direita, mão esquerda. Um pra cá, hein? Outro lado agora, hein? Mão direita, perna esquerda. Dois. Com esquerda, a perna de verde. Dois. Dois. Um, três. E agora? Agora. Passa pro lado. Aí. Quatro. Né? A última pra cada lado agora. Agora. Agora o lado esquerdo é a última. Eu já ia passando aqui. Aí. Legal. Tranquilo, né? Todo mundo aí conseguiu fazer. Deu pra fazer. Coloca no chat aí. Ô, Edson. Bom dia. Bom dia. Valeu. Todo mundo aí conseguiu fazer. A entrada da perna. A finalização. Legal. Agora a gente vai continuar na mesma ideia, né? Óbvio que eu vou fazer uma variação, tá? Porque a gente tá finalizando no balde. Então se a gente finalizar com a bola de basquete vai dar problema. Vai quebrar as coisas no caso. Então o que acontece? A gente vai segurar a entrada em nu, né? Fazendo a bandeja, né? A entrada em nu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aí. É quando a gente faz esse movimento aqui, ó. Vou mostrar no papel. Depois eu mostro lá na... Executando, tá? A bolinha vermelha é o cone, tá? No desenho que eu vou colocar aqui, ó. A entrada em nu é mais ou menos isso aqui, ó. Você dá a volta. Aqui é o cone. Você dá a volta pra finalizar. Tá? Então mais ou menos fica dessa forma aqui, ó. Fazendo na nossa realidade aqui em casa. Tá? Dá a volta. Beleza? Então aqui eu vou dando a volta pra finalizar usando a passada direita e esquerda aqui, ó. Direita e esquerda e finaliza. Tá? Quando eu volto por aqui, ó. Aqui a passada é esquerda e direita. Então aqui, ó. Lado direito. Direita e esquerda. Certo? Lado esquerdo e esquerda e direita e finaliza com a esquerda. Primeiro a gente vai fazer só pro lado direito cinco vezes. Depois pro lado esquerdo cinco vezes. Lembrando que o lado direito a gente finaliza com a mão direita, tá? Como que a gente vai simular o drible? Porque eu não posso sair correndo com a bola, né? Não pode. O basquete não pode. O basquete ficaria mais ou menos assim. Esse exercício, tá? Na quadra, né? No dia a dia. Gribando. Segurava. Finalizava. Certo? Aqui na nossa realidade, né? Quem tiver sexta em casa, pode driblar. Quem não tiver, que a maioria não tem, vai fazer isso aqui, ó. Segura e solta a bolinha de meio, ó. E aí, ó. Volta. Direita e esquerda. Finaliza. Finalizou lá? Vem desde o balde já fazendo esse movimento com a mão direita. Ó. Tá bom? E lembra de segurar a bolinha de meio com as duas mãos. Beleza? Deu pra entender aí, né, galera? Deu pra entender? Beleza. Show. Vamos lá, hein? Cinco vezes, hein? Começando pelo lado direito, hein? Finalizando. Direita e esquerda. Prepara aí? Vai, galera. Direita e esquerda. Um. Bora lá. Segura o balde médio. Direita e esquerda. Dois. Vamos lá. Terceiro movimento. Vai vir pra lá bater. Direita e esquerda. Três. Vamos lá. Quatro movimentos. Direita e esquerda. Agora é o fim do movimento, hein? Direita e esquerda. Aí. Calma, calma. Já aproveita, né? Já volta fazendo com a mão esquerda. E aí a passada agora é esquerda e direita. Vamos lá, hein? Vai. Esquerda e direita, Jorge. Bora, Alex. Vamos lá. Vamos lá. Esquerda e direita. Dois, hein? Esquerda e direita. Três. Bora lá. Esquerda e direita. Quatro movimentos. Esquerda e direita. Esquerda e direita. E aí. Mais uma. Vamos lá. Esquerda e direita. Finalizou. Vamos lá. Legal, legal. Boa, boa. Agora é o seguinte. Seguinte. A gente fez, né? Um lado cinco vezes para o lado, cinco vezes para o outro. Agora, a gente vai fazer alternado, tá? Vai fazer uma vez aqui, ó. Pelo lado direito, né? Direita e esquerda. Pegou a morenha de meia lá, já vem para o outro lado, ó. Esquerda e direita. Então, uma vez eu vou fazer direita e esquerda. Uma vez eu vou fazer esquerda e direita. Então, eu vou entrar para o lado direito. E a outra vez para o lado esquerdo. Deu para entender aí? Deu para entender, né? Luana, João Pedro, Vitória, Vitor, Adriele, Rodrigo, Juliane, beleza? Faz a extensão completa do braço na hora que vai finalizar, tá? Não, deixa de não fazer esse movimento aqui, ó. Estende meio o braço, entendeu? Controla a força que você está aplicando na bolinha de meia, tá? Não joga a bolinha de meia com força. Controla essa força. Quando você estiver utilizando aí a bola de basquete, você vai precisar desse controle também, beleza? Vamos lá, hein? Vou começar pelo lado direito, hein? Prepara aí, valendo, hein? Vai! São quatro, hein? Vamos lá, direita e esquerda. Um. Já volta, hein? Pressiona a mão esquerda. Esquerda e direita. Tireta e os outros. Opa, um também. Vem para a perna lá. Vamos direita. Mais, mais, mais esquerda. Para ali. Mão esquerda agora. Caiu? Esquerda e direita. Vem para a mão direita, hein? Vamos para a terceira. Direita e esquerda aqui na missa. Boa! Mão esquerda. Esquerda e direita. Mão direita para fazer a última. Boa! Mais uma, Flávio Espírito. Aí, legal, legal. Boa! Bacana! Quantas vezes vocês conseguiram fazer aí? Coloca aí no chat aí. Eu fiz uma só. Tá bom. Bom, Vitória. Esse é o movimento no... O saída em U, né? Ela é muito utilizada no basquete. Muito, muito. Demais. Beleza. Ó. Agora, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai simular um passe no momento da bandeja. Como é que vai funcionar isso? A gente vai fazer uma finta de passe. Vai fingir que vai passar a bola no momento que você está fazendo a passada. O adversário... No momento que você faz assim, o adversário vai ficar meio... Oxi! O seu passe... E aí, quando a gente faz o momento, é o momento que você consegue fazer a cesta livre, né? Então, funciona mais ou menos assim, ó. Você vai passar aqui. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Vai correndo, tá? Vai fingir que vai passar, ó. No momento que você faz o primeiro passe da bandeja, aqui, ó. Você vai fazer um passe, ó. E aí, você continua e finaliza. Tá? Então, aqui. Entrei aqui na bandeja, ó. Pé direito. Ó. E finaliza. No momento que você for um pé direito, você vai fazer essa finta de passe. Tá? Ó. E finaliza lá. Tá? Aí, do outro lado, né? Pé levanto, né? Pé esquerdo, ó. Pinta. E faz a bandeja. Ah, mas isso aí não funciona? Funciona. Funciona porque, geralmente, o cara olha pro lado. Porque ele acha que vai passar a bola de verdade. Aí, você vai lá e faz a bandeja livre e leve sobre. É uma pinta muito utilizada. Eu não tenho um vídeo aqui agora pra vocês, mas tá muito certo, tá? Realmente, sai lance bonito isso aí, hein? A gente vai fazer quatro pra um lado e quatro pro outro. Beleza? Vamos lá. Prepara aí. Vai. Com o drible, né? Com o drible. Soltando e segurando. Vamos lá. Faz a pinta. Um. Já volta lá. Vão direita ainda. Só lá pro direito. Faz a pinta. Dois. Vamos lá. Pinta de passe, hein? Pode ser aquele passo falso. Três. Vamos lá. Quatro. Mais um, mais um. Cinco. Já vamos do lado, hein? Vamos lá. Vão esquerda, hein? Vibrando. Um. Já vai, já vai. Dois. Três. Quatro. Mais uma. E cinco. Aí, legal. Vou mandar mais um. Vou mandar mais uma legal pra vocês aqui, ó. Essa aqui é legal. Aí, vamos fazer cinco também, tá? Vou passar aqui, ó. Chegou aqui, ó. Perna direita e passa a bola das costas, ó. Aqui, ó. Vou fazer o zerinho aqui, ó. Direita e esquerda. Finalizo. Tá? A bola de basquete. Fica aqui assim, ó. E finalizo lá na bandeja, tá? Agora eu passo aqui, ó. Olha, eu vou passar quando eu iniciar a bandeja aqui, tá? Ó, passada. Então, ó. Passei, ó. Pé direito, ó. Eu tiro o adversário aqui, ó. Você vai pegar uma bola aqui, ó. Eu tiro dele aqui, ó. E finalizo. Beleza? Vamos fazer quatro movimentos? Deu pra pegar aí? Deu pra entender aí? Põe o joinha aí. Beleza. Vamos lá, hein. Vai cada lado, hein. Vai lá. Vamos. Um. Dois. Dois. Mais uma, hein. Quatro. Aí já pula. Um. 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 Dois. Três. Bora. Quatro. Aí, legal, legal. Legal. Bebe água aí, bebam água. E agora é o seguinte, hein. A gente vai demarcar aí o espaço, ó. Com aquelas, com as garrafas, né, ó. Uma de um lado, uma do outro, tá? Beleza? Então, a gente vai demarcar aí os espaços aí, beleza? Posição de defesa. Posição de defesa. Todo mundo aqui recorda, né? Posição de defesa, pés bem afastados, né? Os pés pra lateral, postura aqui, ó. Né? O que a gente vai fazer? Vai segurar duas, sete, dez segundos na posição de defesa aqui, ó. Então, antes de começar o trabalho de desmontamento no tecido. Beleza? Prepara lá todo mundo. Prepara. Vamos lá. Sentou na perna. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Levantou. Levantou. A próxima vez que a gente vai fazer, a gente tem que abaixar um pouco mais a base, tá? Sentar um pouco mais a perna, beleza? São dez segundos também. Vamos lá embaixo, lá. Prepara. Lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, legal, legal. Levanta. E o próximo agora, os próximos exercícios, a gente vai fazer de costas, ó. E aqui, ó. Parar a posição, beleza? Vamos fazer dez movimentos, tá? De costas. Preparou? Vamos lá? Beleza. Vai. Valé, vai. Um. Boa. Segundo movimento. Dois. Boa. Terceiro movimento. Dois. Quarto movimento. Boa. Quinto movimento. Dois. Sexto movimento agora. Vai. O sétimo, hein? Boa. Oitavo. Beleza. O nono. Legal. E o último, hein? Beleza. Legal. Tranquilo, né? Lembramos do movimento aí, né? A posição básica, né? Agora, o que a gente tem que lembrar aqui no deslocamento é que eu tenho que deslocar lateral, né? Complicando os braços o tempo todo. Não posso cruzar as pernas, senão eu vou cair. Tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Pezinho pro lado, ó. E aproxima. E é rápido. Beleza? A gente vai fazer cinco vezes pra cada cone. Beleza? Então, prepara aí, todo mundo. É um cone, cone um ou cone dois, tá? Vou lá. Voltei. É um. Cinco vezes. Movimentando os braços. Prepara. Foi, hein? Vai. Deslocar. Um. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Cinco. Aê. Legal. Tá primeiro. Vou fazer mais uma sequência, tá? Esse movimento. Prepara aí, já. Se preparem. Movimento dos braços, hein? Vamos lá. Um. Dois. Três. Movimento dos braços. Quatro. Cinco. Aê. Legal. Legal. Agora, vamos inserir a bola, tá? Bola. Se tiver bola, usa a bola de basquete. Se tiver bola de meia, usa a bola de meia, tá? Então, aqui, ó. Põe a bola lá no chão. Pra lá, eu desloco, puxando com a mão esquerda da bola. Pra cá, mão direita. Beleza? E outro detalhe. Sempre olhando pra frente. Nessa situação, a gente vai fazer quatro vezes, tá? Vai quatro, volta quatro. Prepara aí. Vamos lá. Vai. Um. Vamos lá. Segundo. Dois. Três. E aí, quatro. Aê. Legal. Descansa. Sempre é importante procurar olhar pra frente, tá? Olha, o foco de vocês é na bola. Beleza? Vamos ao seu adversário. Como é que é a segunda sequência, tá? Também são quatro movimentos. Prepara. Posição. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Seguinte. Aê. Legal. Boa, boa. Seguinte. Seguinte. O próximo é o seguinte, ó. Bom. Vai fazer o zerinho. Descansa. Beleza? Bem rápido, tá? Seguinte. Quatro vezes aí também, hein? Vamos lá. Prepara. Vai. Um. Dois. Três. E quatro. Aí. Tem que acelerar o zerinho. Fazer mais rápido agora, tá? Mais rápido. Preparou? Preparou aí? Vai. Um. Dois. Três. E quatro. Aê. Voltou. Legal, legal. Beleza, beleza. Aí, agora, o que a gente vai fazer, ó. Vai fazer aqui, ó. Mudando a bola de mão, tá? Devagar, tá? Devagar. Só que a gente tá imaginando como se o marcador estivesse movimentando a bola na frente do corpo e tô olhando pra bola, tá? Beleza? Vamos lá. Quatro vezes. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Agora, você não tem que fazer isso mais rápido, tá? Não tem que fazer quatro vezes, você tem que fazer mais rápido isso. E sempre de olho na bola. O tempo todo. Se ela tá aqui, eu tenho que olhar aqui. Se ela tá aqui, eu olho pra cá, beleza? Preparo. Preparo aí. Vamos lá. Preparo aí. Um. Rápido. Dois. Três Quatro Aê, legal, legal, legal Põe aí o exercício de deslocamento lateral, tá? Aí agora a gente não precisa mais um cone, tá? Deixa eu separar o cone Quer dizer, guarda o cone, né? Guarda os cones aí O bolso, as garrafas, as sandálias que vocês vão vai ter algum espaço E aí agora o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer um trabalhinho de comando Toda vez que eu falar frente, vocês vão bloquear o remeço Direita, vocês deslocam, pode direita Esquerda, lado esquerdo Toda vez que estiver no meio, repique Tem que fazer o repique aqui Então se eu fui lá, voltei, repique Beleza? Se porventura eu falo direita e esquerda Você vai pra direita Vai pra esquerda e volta no meio Beleza? Vou atirar de comando Vou dificultar um pouco, tá? Vou fazer fácil isso Vai por dificultando Beleza? Prepara lá, repique Frente E aí volta Frente Repite Direita e esquerda Esquerda e direita Repite Frente, direita e esquerda Frente Volta Direita e esquerda Repite Direita e esquerda Frente Direita e esquerda Direita e esquerda Frente Volta Direita e esquerda Repite Direita e direita Repite Aê, tá bom Tá bom Descansa um pouquinho Descansa um pouquinho Vai fazer mais uma sequência Se preparem aí Tá Preparou Repite Direita e esquerda Direita e direita Repite. Esquerda, frente. Frente, frente. Frente, volta. Frente de novo. E aí volta, repite. Direita, esquerda, direita, esquerda. Repite, mexendo os braços. Frente, direita. Aê, tá bom. Legal. Agora, o que vai mudar é, quando eu falar zero, é frente de número par, lado direito, número ímpar, lado esquerdo, tá? Beleza? Vamos lá, prepara. Repique. 22. 0, 23. Repique. 33, 13. Repique. 0. 0. 11, 22. 0, 0. 23. 32. 2, 6. Opa, errei. Aí, repique. Aí, tá bom. Aí, beleza. Galera, deu pra ver que vocês estão, quem tá aqui na telinha, eu tô vendo que tá afiado, tá prestando atenção, tá? Tá indo bem. Acredito que também todo mundo que tá aí, tá indo bem, né? Como que foi aí, conseguiram fazer direitinho aí, cansou aí, cansou aí, cansou as pernas, a panturrilha, deu uma fadigada, fadigada é quando cansa, tá? Beleza, ó. Agora, o que a gente vai fazer, tá? Vou passar pra vocês uma bandeja especial que a gente tem escutado muito falar ultimamente, que é o tal do euro-step, né? Como é que funciona esse euro-step aí? Aqui, tô com a bolinha, basquete, eu vou fazer, geralmente a gente tá em progressão de linha reta, né? Linha reta, geralmente. Aí, por exemplo, tem um adversário na tua frente. Você vai vir fazer uma finta de corpo, utilizando no momento que você faz a passada, tá? Pode voltar aí pra cadeira aí, tá? Na verdade, não precisa, tá? Eu só coloquei aqui, só pra vocês identificarem aí o adversário. E aí, o que acontece, ó? Nesse momento, eu vou fazer uma finta direita, de vez eu continuar pelo lado direito, eu vou sair pro lado esquerdo, ó. Então, essa é uma finta muito utilizada hoje na bandeja, tá? É o tal do euro-step. Uma finta de corpo, né? Ó, eu saio pra cá. Geralmente, a bandeja é pro lado direito, eu faço pra cá, ó. Né? Pelo lado esquerdo, geralmente eu faço por aqui, ó. Certo? Deu pra visualizar, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A bandeja vai ser de direita, só que a gente vai sair pro lado esquerdo. Só que eu continuo finalizando a bola com a mão direita. Beleza? Então, pode colocar um chinelo no chão aí pra nem marcar esse espaço. Né? A gente vai fazer cinco movimentos pra cada lado. Só pra vocês pegarem aí a ideia, né? Então, esse é o tal do euro-step, né? Eu não saio aqui, lá, de direita e esquerda, pela lateral aqui. Então, eu saio pela lateral e esquerda. Beleza? E finalizo com a mão direita, tá? Vamos lá? Cinco movimentos pra cada perna aí. Pra cada lado, né? Começando, né? Ó, vamos lá, hein? Preparou? É uma finta de corpo que a gente utiliza aí no momento da bandeja. Beleza? Vamos lá? Prepara. Vai lá, vai lá. Direita e esquerda. Um. E a porta. Vamos lá. Direita e esquerda. Dois. Faz um movimento normal na bandeja, tá? Só que você tá só pintando. A gente vai só pintar aí. Vamos lá. Treta agora. 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 Quatro. Uma. E cinco. Já muda o lado, né? Muda o lado aí. Agora a esquerda e a direita, né? Agora a gente vem sair pro lado esquerdo aqui, ó. Eu vou fazer a passada aqui e começo e saio pro outro lado, tá? Prepara. Vamos lá? Vamos lá? Vai lá. Esquerda e direita. Pira a mesma esquerda, hein? Bora lá. Esquerda e direita. Dois. Vamos lá. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Três. Três. Quatro. Esquerda e direita. Quatro. Agora a última. Uma. Esquerda e direita. Cinco. Aê. Legal. Tá aí o movimento. Aqui. É um movimento especial, né? Também a gente faz movimentos especiais. Como foi aqueles da bandeja do passe. Aqueles passando por trás das costas. São movimentos especiais. A gente passa um pouquinho. Demora um pouco pra passar. Mas que auxilia vocês muito, né? A gente demora porque vocês precisam ter um controle corporal. Certo, né? Bacana. Pra poder vocês identificarem. Conseguirem fazer com êxito, né? Vou deixar aqui um desafio pra vocês, ó. Nosso desafio de hoje é o desafio de arremesso e equilíbrio. Tá? O que a gente vai fazer? Eu salto com a perna direita, equilíbrio. Faço o zerinho no pescoço, no quadril, no joelho e aí salto pro outro lado. Pescoço, quadril, joelho. E aí eu faço o arremesso. A gente tem três tentativas aí pra converter, né? Pelo menos dois arremessos. De forma em equilíbrio. Então aqui, ó. Começa aqui, equilibrei, ó. Pescoço, quadril, joelho. Já vou pro outro lado. Pescoço, quadril, joelho. E aí eu faço o arremesso. Beleza? Temos três aí pra tentar converter dois, hein? Prepara aí todo mundo. Vai, valendo, hein? Pescoço, quadril, joelho. No outro lado. Pescoço, quadril, joelho. Arremessou. Opa, acertei o primeiro. Já volta. Já vamos do lado aí, hein? Agora vamos começar pro lado esquerdo, hein? Vai. Pescoço, quadril, joelho. Outro lado. Pescoço, quadril, joelho. Eu passo aqui no chão. Errei o segundo. Errei. Vamos pro terceiro, hein? Terceiro é decisivo agora, hein? Decisivo. Vai lá. Pescoço, quadril, joelho. Outro lado. Pescoço, quadril, joelho. Errei. Opa, acertei. Vamos fazer mais um, hein? Quarto, quarto. De três acertei duas. Vamos ver se no quarto vai ser. Quatro movimentos. Bora lá. Lado esquerdo, hein? Pescoço, quadril, joelho. Outro lado. Pescoço, quadril, joelho. Equilibra. Remessa. Aí. De quatro. Eu acertei três. E vocês aí? Como é que foi? Coloca no chat aí. Beleza, galera. Foram bem, hein? Parabéns aí, todo mundo. Foi bem, hein? Isso aí. Show, show. Ó, louco. Todo mundo aí foi quatro, quatro. Três. Tá bom, tá bom. Olha lá. Percentual alto, hein? Agora é o seguinte, né? Vamos pra parte de volta calma, né? Fazer o nosso alongamento. Nosso primeiro exercício. Ele é cruza os dedos, faz a voltação do tronco aqui, tá? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca o outro lado. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afasta a perna. Vai lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mão direita no pé direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Bom, galera, é isso, hein? A gente fez o trabalho de volta calma, né? É bacana que vocês tenham a consciência que, vocês têm que ter essa consciência que esse mês agora tem muito jogo importante de basquete. Inclusive, agora acabou de aparecer aqui, ó, o jogo do LBF, o basquete feminino. Tem um canal no YouTube muito bacana que passa jogos do feminino, é o CBB TV. As meninas aí anotem, CBB TV. Só colocar lá no YouTube. Tem uma porrada de jogo do feminino, do masculino. Tá, também, a WNBA também tem muito highlights lá, de jogos do feminino, que é interessante vocês estarem assistindo, né? Os meninos, tanto feminino quanto os jogos da NBA. É legal que você está assistindo, que agora está chegando no período dos playoffs, né? Que estão vários jogos bacanas. O NBB está no final agora, Flamengo-São Paulo. Então, tem muito jogo legal para vocês vivenciarem aí, né? Verem como que é os jogos. A maioria dos jogos que eu vi no fim de semana, ó, no fim de semana passou oito jogos, só no sábado. Eu consegui acompanhar a maioria dos jogos. Todos os jogos foram, acabaram praticamente nos últimos segundos. Foram decididos nos últimos segundos. E são jogos emocionantes, ponto a ponto. É legal para vocês vivenciarem, né? Então, não deixem de, não percam essa oportunidade de ver basquete, de assistir basquete, de consumir basquete, né? Isso é bom, isso ajuda muito na evolução técnica de vocês. Também não vão esquecer de fazer os mais deveres de casa de vocês, né? Estudar, né? Ajudar os pais aí em casa, né? Se alimentar melhor também, né? Dormir bem, né? Beleza, galera? Passei várias dicas de bandeja aí. Treino em casa, se aplique em várias situações de defesa também, beleza? Luana, parabéns pela aula. Vitor, parabéns. Vitória, parabéns pela aula. Rodrigo, parabéns. Adriere, parabéns também. Juliane, parabéns. João Pedro caiu, né? Mas ele aparece por aí. Alguém tem alguma dúvida aí? Beleza, então. A gente se vê, ó. Não esqueçam de querem. Calma aí. Não esquece de colocar a nota da aula. Esqueci disso, né? A gente se vê na quinta-feira. Beleza? Até quinta-feira, beleza? Se cuidem. Quinta-feira tem bastante coisa bacana para vocês. Lembrem que é dia do condicionamento físico. É legal vocês estarem presentes. Não faltem, beleza? Forte abraço para todo mundo. E até que...